E aí galera, beleza? Voltamos aqui a mais um vídeo de Chrono Cross Remastered Galera, eu andei dando uma farmada com os personagens A gente saiu de lá do naviozinho A gente pegou o Pip Que é aquele bichinho fofinho aqui E eu vou continuar o jogo Só que a gente vai voltar pra Viper Manor agora Vamos dar uma visitada nos locais E explorar o mapa um pouquinho, bora Vamos voltar em Viper Manor Porque parece que tem um companion pra gente pegar lá Em Viper Manor, então vamos voltar Se é que dá pra voltar Pra Viper Manor agora, né? Eu creio que não dê pra voltar, vamos lá Gabi, can I help you? Push it up Eita porra Caralho Eu não me liguei que fosse ter combate Beleza Será que ele é forte? Toma Eita porra Caralho Arrancou o braço Deu na minha cara, velho Vai tomar o meteorito na cabeça Meteorito mais 3 na cabeça Bum Toma, cuzão Olha lá, ó O que que eu ganho se eu roubar ele com a Kid? Vamos ver, o que que eu ganho se eu roubar ele? Tomara que funcione, né? Aê, roubou Roubou, roubou Olha, parafuso Screw é parafuso, se não me engano Toma Toma Não morreu Vai morrer agora Nossa É muito dano, cara Caralho Desviou Boa, Nick Aquaball, mano Essa magia eu peguei lá no barco do pirata lá Vai tomar um Aquaball na cabeça Pum Nossa, mano Ah, 71 é pouco dano Ele é amarelo, né? Amarelo toma pouco dano de água Creio eu Beleza Conseguimos o cobre O portão abre agora? Ah Olha só Entrando em Viper Manor pela porta da frente Peraí, deixa eu usar uns itens Elementos, usar Tem que me curar, né? Vambora O Nick tem pouca vida, mano Mas é um personagem que eu gosto de ter no grupo Só pelo estilo dele, né? É um guitarrista É, chegamos aqui em Viper Manor Viper Manor Viper Manor Viper Manor Entramos pela porta da frente Ih, carai Onde é que será que fica a cientista? Será que ela fica pra cá? Vamos explorar aqui Nossa, cara A última vez que a gente entrou aqui em Viper Manor Ih, cara Não tem ninguém aqui, não? A última vez que a gente entrou nesse lugar aqui Ih, a gente tava disfarçado, né? Parece que não tem ninguém na Viper Manor Será que os Acacia Draguns estão em guerra? Foram embora? Olha o gatinho Ah, um baú, mano It won't open There must be a way Ah, tá Será que o gato abre? Como assim? Por que que o baú não abre? Será que tem algum item pra usar aqui? Nada, nada, nada Não, não tem nada pra usar aqui, não Será que o gatinho? Não, nada Vambora Provavelmente tem que ter algum companion aqui Que vai abrir Aquele cara fortão Aquele personagem fortão Dos Acacia Draguns Um que parece um gladiador Ahn Aonde é que ficava a cientista, mano? Acho que ela ficava dessa porta aqui A mulher É Olha só O que que é isso? O cozinheiro tá preso Lavador de pratos Lúcia não tá aqui Ela deve tá no telhado Ahn Mais importante Você poderia me deixar sair daqui? Ahn Como? Tipo Ahn Beleza, só abrir Ahahahah Ahn Eu ainda sou novo aqui Então eu me perdi Acabei aqui por engano Ahn Não se preocupe Eu não tava Esbilhotando nada Sério Esse cara é um espião, mano Bom, tome cuidado Beleza, ele foi embora Soltamos o cara, velho Soltamos o maluco O que que é isso aqui? Brilhando aqui Ahn Silver Earring Caralho Um brinco dourado Um brinco de prata O que que isso dá de bom pra gente? Aumenta o HP Que você tem durante batalhas Nossa Eu vou colocar no Mickey O Mickey tem pouquinho HP Eu vou colocar Nick, né Nick Silver Pendant Defesa Não Silver Earring É melhor Vou colocar nele Bom A gente soltou o cara, né Vamos voltar lá no É no telhado do lugar, não é? No telhado da Viper Manor Vamos subir Pra cá Porra, abre aqui, mano Aí, abriu O que que será que tem aqui na cozinha? Ah, tem um soldado aqui, ó Nossas ordens estão aqui Para ficar de guarda Mas Glyn saiu sozinho É, o Glyn vazou, né O moleque Ah, os caras estão tudo dormindo, velho Esses caras são muito preguiçosos Guarda daqui desse lugar Vambora Será que tem alguma coisa A mais aqui? Eu acho que não tem mais nada aqui Ó o cozinheiro Ahn, agora onde que aquele preguiçoso foi? Não consigo tirar os olhos dele Não posso Não posso deixar que ele saia Ah Foi o cozinheiro que a gente salvou, mano Que a gente salvou lá atrás Com certeza aquele cara era um espião Eu tenho quase certeza Cara, acho que eu vou colocar o Pip Na mansão Pra ver se o Pip tem alguma interação com a Lukia No caso, eu soltei o Pip, né Da prisão Será que ele tem alguma interação com ela Quando a gente encontrar ela? Ahn Copper Copper Ivory Moon glasses Ah, tem coisa que ele pode equipar Que outros não equipam Interessante Tá, vambora Vamos atrás dessa cientista com o Pip no grupo Talvez ele Ela interaja com ele E ele entre Ela entre no grupo Não sei, né Hum O que que tem aqui? Tá trancada Eu tenho a Manor Key Será que a Manor Key abre essas portas? Acho que não, né Vamos dar uma olhada A Viper Manor sem música Fica Fica meio merda Sinceramente A Manor Key não abre não A chave da mansão Tá, vamos lá Tomara que a gente não morra No processo de encontro com a cientista Eita porra Esse robô aqui vai ter luta O telhado é pra frente Vamos ver se a gente Vamos lutar com esse robô, mano Peguei Ah Ah, não tem como lutar não O robô só fica falando merda Tá, vamos subir Fora que a gente ainda tem que visitar A Viper Manor do outro mundo, né Tem a Viper Manor desse mundo aqui E tem a do nosso mundo Que é o que o Sérgio veio Nossa, será que Deve ter tanta coisa diferente Olha ela aqui E aí, cientista Essa flor Homo Cep É chamada Nelfio Quando ela fica madura Quando ela matura Ela vai se tornar Como um humano Caralho De qualquer forma Esse Nelfio É como nenhum outro É um tipo poderoso Com a habilidade De usar elementos Caralho Naturalmente Ah Fui eu que a melhorei Fui eu que a Aprimorei Oh, oh, oh Ah É capaz de treinar De treinar Se Ela desabrochar Mas uma Fagulha de vida Uma centelha de vida É necessária Para que isso aconteça Eu tenho Localizado O paradeiro Da centelha de vida Em um pântano Oeste De Arne Village Ah Eu mandei Alguns dos nossos Draguns Para recuperarem No entanto Nenhum deles retornou É uma vergonha Mas eu não posso Permitir que Nenhuma vida Seja perdida Eu sugiro Que você fique Longe daquele pântano Se você Deseja viver Caralho A gente tem que pegar Esse negócio A gente tem que ir atrás Desse Life Spark É um pântano Será que é em Hydra Marshes Que ela tá falando Vamos atrás Mano Caralho Será que é um companion Isso? Essa flor aqui Vambora Ela disse que Mandou várias pessoas No pântano Buscar essa Essa parada Que eles não voltaram Com vida Vamos lá Vamos atrás Desse negócio Ver se a gente Consegue Essa parada Eu pensei Que o Pip Fosse interagir Com ela Mas não teve Nenhuma interação Mano O Pip É esse bichinho Que tava na jaula No começo do jogo Não teve Nenhuma interação Com ela Eu pensei Que ela fosse Falar algo Pro Pip Ah você fugiu Da jaula Pip Ah na real Pera aí Vamos voltar Vamos falar Com ela No laboratório Agora Pode ser Que tenha Alguma Espera O laboratório É pra cá Pode ser Que tenha Alguma interação Com ela Agora no laboratório Não é Vamos lá Ah ela Ela tá aqui O que você quer Você gostaria De se juntar A nós Eu Estou vendo Que você tem O Pip Eu tenho certeza Que eu posso Achar alguma Pesquisa interessante Se eu me juntar A vocês Material de Ô louco Caralho Foda 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 A gente ganhou A Lukia Vamos tirar Do boneco De Do boneco De voodoo Aqui as magias Dele Vamos colocar Tudo nela Que tipo De item Essa mulher Usa Copper Short Copper Male Peraí Vamos desequipar Os itens Dos outros Aqui Vamos pra um Save point Pra desequipar Os itens Legal mano Consegui uma Doutora Pera pra cá Doutora Sobe Caralho Aí A gente precisa Também voltar A gente precisa Ir lá Pro templo Da água Do dragão E pedir a benção Dele Se eu não me engano Mas a gente faz Isso depois Vamos lá no pântano Com a doutora No grupo Pra ver o que Que muda Se a gente Ganha alguma missão Caralho mano EG Tira o Boneco Do grupo Coloca Hum Não sei se eu ponho Vou com a kid Mesmo Vai Tem que equipar Magias Nela Ela hoje É a magia Das trevas Auto Allocate Vamos ver aqui Gravity Blow Hell Soul Graviton Capture Bush Basher Não Magnify é ruim Mano Vamos pegar um Gravity Blow Mais forte aqui Pronto Mais 4 Vamos pegar Mais um Hell Soul Hell Soul Tem chance De dar HK Nos inimigos Tirar esse Magma Bomb Aqui Acho que Tá bom Ela tem Cápsula Ela tem Cápsula Deixa eu ver os equipamentos Que ela Tá Ela não tem Acessório Droga Sidescope Proteger De veneno Vai 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 com isso Aqui mesmo Vamos lá No pântano Vê se a gente Encontra alguma coisa Sobre essa Fagulha de vida Que ela quer Ou é aqui Na cachoeira Pode ser que seja Aqui em cima Tinha uma Expedição De guardas Ah Ah Não é não Ah Não é não Não é que não Será que ela é uma usuária De magia mais forte Que o boneco O boneco De Vudu Tomara que ela seja Vamos lá A gente não perde vida Pisando aqui Né Não tem nenhum inimigo Aqui Vamos lutar uma batalha Com ela Eu vou só bater Normal Pra ver como é Que ela ataca Tomara que eu não mate O bicho Deixa eu tacar Só com ela Deixa eu ver como é Que ela ataca Caralho Ela joga seringas What the fuck Beleza Deixa eu ver A magia Que ela usa What the fuck Pin up girl Que que é isso Caralho 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 Ela enche o bicho De prego Vambora daqui Já testamos a doutora Vambora Eu queria saber O que que ela Queria dizer Com Eu queria saber O que que ela Queria dizer Com a Com o Spark of life Que ela queria pegar Aqui nesse lugar Né Vamos dar uma Explorada aqui em cima Hum No vídeo passado Eu não peguei A Razzle Galera Uma fadinha Que tem nessa região Aqui mano A gente matou A Hydra Antes Eu não sei se foi No vídeo passado Não Não foi no vídeo passado Não Foi no vídeo retrasado A gente matou A Hydra Antes Cara Like a dream Come true Blá 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 Sim eu ouvi Floresta Blá 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 Tá bom Se eu conseguir Tocar a flauta Não vou conseguir Porque eles não deixam Né Eles não deixam Então acho que Esse Spark of life Tá aqui Mas tá no fundo Da floresta Eu tenho que descer Se eu não me engano A fada tava No outro mundo Ela não tava Nesse mundo aqui Ela tava No meu mundo Mas acho que Eu consigo Chegar até ela Por outro Chegar até o lugar Por outro caminho Vambora Vamos vir por esse lado Aqui É ali que a gente Tem que entrar Mas como a gente Vai entrar ali Eu não sei Ó o bicho No caminho Vou ter que lutar Com ele Nossa Tem quatro inimigos A gente vai morrer Aqui mano Caralho Olha isso Outro Caralho Mano Olha o dano Verme insolente Cara Meu Deus Que negócio chato Cara Pronto Arrancou metade Da vida Da kid Não perdeu Caralho Cara Vou dar um Fotonbin nele Ele tem que morrer Esse bicho Pela insolência Dele E pro campo De batalha Não ficar todo verde Se ficar todo verde Eles ganham Magma Magma Bomb Em geral Será que dá Bastante dano Olha Olha Deu mais dano Do que eu pensava Porra doutora Acerta um Doutora Pô Matou Tamo indo bem Depois que o Sérgio Tomou dano verde Ele absorveu O dano verde Dos inimigos E tá dando Dano verde Não Não mata a kid Não Nossa Quase matou a kid Tadinha Eu vou dar Recovery Vou curar geral Quase que a kid Morreu Mano Beleza Vamos lá Dar pilfer Vamos roubar O bicho Agora que dê Algo de bom Nele Antídoto Antídoto Gravity blow Cara O que que é gravitone Eu até agora Não usei Ah gravitone Nem área Não Vamos usar um Gravity blow Nele Mais quatro Vai Tomara que dê Bastante dano 41 Porra É pouco dano Morreu Caralho Que combate Demorado Juntou quatro Inimigos Isso não é justo Não Cadê a justiça nisso Tá Essa planta Não vai descer Se eu não me engano Essa é a planta Que tá porrada na gente Ah ela Essa é a planta Que dá porrada É Então a gente Não vai passar A gente Não tem como passar A planta Não deixa a gente Passar Vamos usar O antídoto Aqui Procuramos A kid O que eu poderia Usar pra cortar Essa planta Pra controlar Ela Sei lá Ahn A flauta Não Vambora É eu pensei Que a gente Pudesse explorar Não vai ter Nada aqui não Só quando a gente Puder descer Essa planta A gente vai poder Explorar aqui Aí a gente Pega essa tal Spark of life Que a doutora Falou Simbora Ou a gente Tenta voltar Pra nossa dimensão Vou fazer o seguinte Vou procurar Os personagens Aí tá tudo bem Deixa eu ver Se o OBS Não tá trolando Aí tá normal Saca o mer Né galera OBS Dá aquela trollada Na gente Vamos voltar Pra pra praia Vamos ir pra outra dimensão Vamos ir pra outra dimensão Aê chegamo Aê Putz Não tem nem barco Aqui cara Agora que eu me lembrei A gente não tem barco Aqui Aê Chegamo Desce Olha só Vamos subir aqui Rapidinho Vamos cair Lá onde tinha Aquele chefão Pra ver se a gente Consegue enfrentar ele Aquele bicho Que eu deveria Ter enfrentado Antes de matar A Hidra Talvez ele esteja acordado Não sei Pula Pula A gente cai A gente cai Em cima Do bicho De novo Ah mano Eu queria ter Descido aqui E lutado com ele Naquela hora Pra pegar a fada Mas A jaula A fadinha A fadinha Não está mais aqui Droga Droga Maldição Acorda aí Bicho Não Esse bicho Tem que acordar Mano Eu quero lutar Com ele Cara Acorda Ele não vai acordar Mano Aí é foda Só tem como descer Aqui desse jeito E a luta E o encounter Com ele Não acontece Será que eu consigo Fazer ele acordar E ir e voltando Vamos ir Vamos voltar Vamos ir Vamos Agora volta Não Está dormindo ainda Cara Que merda Mano Ele não acorda Não Simbora Então Mano Parece que a tal Spark of Life Não vai estar aqui Afinal O tal Do item Que a gente Precisa pegar Não vai estar Nesse lugar Aqui Agora Vai Passa pra cá Passa pra cá Bicho Vambora Então o que resta Fazer É só seguir O modo História A gente Volta pro nosso Mundo E pega A bênção Volta pro outro Mundo lá Pega a bênção Do dragão De água E Segue atrás De Multipear Que é o lugar Que a gente Precisava Não tem mais O que fazer Aqui não Vambora Vambora Mas e será E se a gente Deixa eu ver uma parada Tá me incomodando Keybinding Qual que é o botão Que eu vejo Em que mundo Eu estou Deveria ter um botão Que eu vejo O mundo Em que eu estou Deixa eu vim É Não tem Ih mano Não tem como Passar pelo Fóssil Valley Normalmente Aqui nesse mundo Tá caguei Vamos voltar Vamos voltar pro nosso mundo E vamos pegar A bênção do dragão Simbora Eu vou lutar Com esse dragão Eu vou pegar A bênção Desse dragão Mas primeiro Nós vamos Lá pra Marne É Marne O nome do lugar Eu sempre esqueço O nome da cidadezinha Que fica ali em cima Primeiro a gente Vai num ferreiro Dar um upgrade Nas armas É isso que a gente Vai fazer Porque eu peguei Bastante ferro Lutando com as caveirinhas Se eu não me engano No episódio passado Termia Nossa Falei Marne Caramba De onde é que eu tirei Marne Ah que preguiça Olha onde o barco Olha onde o barco Era pro barco Tá ali do ladinho Que preguiça Vambora Cadê o nosso ferreiro? Tá pra cá Aê Vambora Smithy Aham 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 Eu quero fazer item Porra Ah tá Ele não faz Tem que falar com a mulher dele Ok Ok Cadê Olha só Forjar armas Olha Iron Já dá pra fazer arma De ferro já Iron Bagger Vambora Iron Glove Tudo que eu puder fazer De metal Eu faço Iron Iron Ironshot Vambora Iron Ax Iron Nerang Acho que eu fiz tudo que eu podia fazer Vamos fazer a armadura agora Iron Mail Nossa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Caralho Não vai dar pra fazer muito não Eu acho que eu vou ter que dar desassemble nos meus itens De cobre Espera aí Caralho Vamos lá Copper Sword Ah tá Não dá pra desassemble No que tá equipado Beleza Tá Vamos Vamos Ok Ela tá falando alguma coisa sobre o Karch Mas eu não prestei atenção Droga Vamos lá Nossa O dano é muito alto Cara Meu Deus do céu A diferença de dano do Do cobre Ó 28 A diferença de dano é 25 Nossa É muito dano Cara É muito dano Cara Vamos equipar os outros personagens Cadê Nick Pronto Dá pra equipar todo mundo Pelo menuzinho ali do lado Eu sempre esqueço Que dá pra fazer isso Pochum Iron Glove No pochum também Mojo O Mojo também usa Iron Glove Não usa? Eu vou fazer uma pra ele O Greco O Greco também usa Iron Glove Usa O Pip usa Glove também Caralho mano Todo mundo usa a luva Eu vou fazer uma só Que aí eu equipo nos personagens Secundários Quando eu trocar eles Vamos forjar aqui a armadura Não Vamos dar desassemble Agora sim mano Olha a diferença Beleza Seguinte Luva Vambora Dá pra forjar acessório? Ivory Helmet Copper Helmet Nossa É só besteira Que dá pra forjar Vamos forjar a armadura Eu acho que eu só preciso Fazer três Na verdade Eu só faço três Aí eu fico trocando De um pro outro Quando eu precisar É isso mano A gente já tá bem forte Vambora Vamos lá pegar a bênção Do dragão Sai cachorro da merda Cachorro chato da porra Simbora Ah Se eu não me engano A gente pode falar Com o capitão também Do navio E pegar ele como companion Ou eu tô enganado Vamos matar o navio Ver se a gente consegue Pegar o capitão Fargo Como companion Eu tenho quase certeza Que a gente consegue Eu adoro Eu adoro Navegar pelo El Nido Aê Pirate Ship SS Invencível Vambora Acho que o capitão Fica aqui né Tem uma caveira Na porta né Com certeza É o quarto dele Ih caralho Cadê o capitão Uai Ele não fica aqui não Onde é que ele fica Uai Eu jurava que o capitão Ficava ali em cima Se ele não tá ali Onde é que ele tá Que estranho mano Na área pro capitão Do navio Tá lá na Na Quarto do capitão Ele deve tá Ele deve tá Na frente do navio né Na proa Vamos lá ver se ele tá Lá em cima Porra não tá aqui não Cadê o capitão mano Onde está ele capitão Onde está ele capitão Vamos sair e voltar Talvez ele apareça Vamos sair Agora volta Vê se ele aparece Eu me lembro de ter visto ele Na sala do capitão Eu tava jogando em off Dando uma farmadinha Nos personagens Eu me lembro de ter visto ele aqui Não 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 tá aqui Não é possível mano Era pra ele tá aqui Cara Esquisito Ai tem um espelho aqui Que maneiro Será que é com personagem Pip? Será que é com pip no grupo mano? Eu me lembro que eu tava com pip no grupo Quando o capitão tava ali Eu acho que eu tenho que trocar de personagem Não porra Voltei Sobe Vamos voltar Vamos colocar outro personagem no grupo Teleporter Tira a doutora Cadê o pip? Eu me lembro que eu tava com pip no grupo Se isso faz algum sentido ou não Eu não tenho ideia Mas provavelmente Vamos lá Se ele não tava de jeito nenhum Provavelmente é o pip Por favor capitão Esteja aqui Capitão Ah ele tá aqui Ele tá aqui mano Era o pip Era o pip no grupo Ah Arroi Amigos Sinto-se em casa Uai Uai Mas não entra no grupo não Caralho Você não vai entrar no nosso grupo não Ah filha da puta Mostrar uns itens pra ele aqui Ele não vai fazer nada Beleza então Vambora Sacanagem né Sacanagem mano O pip no grupo Desbloqueia o cara Mas o cara não entra na party Vamos só embora então Vamos pegar a benção do dragão E vazar E no dragão da água GG Sai do grupo pip Get out of the group Será que eu tiro a kid Do grupo mano Porra mas eu adoro a kid mano Eu nunca vou tirar a kid do grupo Vambora Vamos pro templo da água Lembra que o capitão Falou pra gente No vídeo do navio fantasma Que era Pra chegar em Pyre Como é muito quente Eu preciso ir pro templo da água Pegar a benção do dragão da água né Tomara que o dragão exista Vai que o dragão tá morto né Tem essa possibilidade também Esse dragão desse mundo Pode tá morto E o do nosso mundo Pode ser o dragão que a gente pega Ih mano Tá tudo seco O dragão daqui não tá vivo não É difícil de acreditar Mas de acordo com as fadas aqui O dragão lendário Realmente existe Aquela parede dura de gelo Bloqueando a entrada Para o subsolo Na caverna Prova isso Elnido com certeza Cheio de mistérios Que parede Nossa olha isso cara Olha esse lugar Todo estranho Eu vou pegar Esses baús aqui Olha a minha arma de ferro mano Olha só Ah galera Se esse vídeo não sair É porque faltou luz tá Se vocês provavelmente assistirem É porque não faltou luz Que coisa mais idiota De se dizer né De vez em quando Eu meto uma dessas Ahn Eu vou bater no Pera aí Eu vou bater no outro Eu vou bater nesse aqui E vou roubar aquele ali Que tá morrendo Esse aqui é fêmea Aquele ali é macho O macho tem mais chance De ser roubado Se eu não me engano Porra Caralho Porra cara Ai cara Porra Ah filha da puta Acho que eu vou tirar A doutora E vou colocar o pochu né Tem muito inimigo aquático Aqui nesse lugar aqui Gravitone Dá dano nos dois Vamos ver como é que funciona Nossa Afundou na terra mano Eu tenho Eu não tenho nenhum elemento Que tá dando nos dois né Porra Queria ter um elementinho Que desse dano nos dois Seria interessante Vambora Eu vou trocar Eu vou tirar a doutora E vou colocar o pochu Porque ele dá dano elétrico Caralho Não morreu Os bichos aqui São bem fortes mano Vambora Vamos vazar daqui Putz Mas não adianta nada Eu colocar pochu no grupo Se o idiota aqui Não fez item de ferro Pra ela Deixa eu ver aqui Fez Iron Glove Iron Meio Nossa Que sorte Que sorte que eu fiz isso Vamos lá Vamos voltar então Vamos lá pra fora Trocar a doutora A doutora não vai ser útil aqui não A doutora Ela é Ela é dark né Ela não vai dar dano Nos inimigos daqui É É melhor pegar pochu Que ele dá choque E ele é um dos usuários de magia Amarela mais forte do jogo No começo Pelo que eu pude perceber Jogando Só tem ele de amarelo mesmo Olha que merda Beleza Acho que tá tudo certo Vamos ver os elementos dela Ok Upload Um 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 Praise Turn Yellow Um 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 Deixa eu ver aqui Magnify Eu vou colocar o magnify no máximo Que é o mini Não tem o que fazer Tá vambora Let's go man Não vou nem enfrentar aquele bichinho ali Porque não tá Não tá dando XP Eu já farmei Eu já upei a vida dos personagens Um tempinho Ahn Mais ferro Caramba Ainda bem que a gente upou os personagens Antes de vir aqui Hum Na verdade Pera aí Hum Cadê a Lukia Hum Tira 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 Aê Ochu Hum Side Scope Silver Pendant E vambora O que é que esse gordinho fala Fala aí gordinho As forças da natureza são É É Astonishing Sei lá É Esse lugar Hum Era coberto por água Alguns dias atrás Mas agora tá seco Derrido Ao clima que estamos tendo ultimamente É mano Hum O caminho é pra cá Mas pera aí Hum Eu achei essa coisa seca Na Na cachoeira Parece Creepy Mas beleza Mas beleza Ele vai me dar Eu não tenho nada a ver com isso Eu te vejo depois Ah A costela do Skelly Ah 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 Eu tinha um físico muito belo Eu já te disse Eu já te disse que eu fazia acrobacias Ei Tá certo Eu costumava ser um palhaço de circo É Isso era meio óbvio né Bom A gente tem uns ossos aqui do Cadê? A gente tem uns ossos aqui do esqueleto já Cadê? Heavy skull Sturdy ribs Pelvic bone Angry scapula Beleza Falta pouco Falta pouca coisa pra montar ele agora Pra ele virar um companion Não esperava encontrar não mano Ainda bem que eu converso com todos os NPCs nessa porra Ainda bem que eu faço um podcast quando eu vou jogar RPG Senão eu não teria encontrado nada Ah Como disse Como Como de Como sempre Todo mundo tá falando É Ultimamente todo mundo tem falado da existência de dragões Nós aventureiros É Temos pesquisado por isso durante um tempo Ok Tem dragões por aqui então É Tem um dragão azul né Se é que ele tá vivo Era pra gente ter a fadinha no grupo A Rezli Nessa parte aqui Mas eu esqueci de pegar ela lá na Em Hydra Marshes Tem mole Ah Tem umas fadinhas aqui Será que uma delas é a Rezli? Podemos voar Mas fadas não somos fortes Então não podemos voar muito longe É uma história diferente Se pegarmos um vento Mas o vento Ah tá Ah beleza É Elas são fortes Mas elas são frágeis Basicamente Elas Podem voar Mas elas não são Não conseguem lutar Rosetta Você veio para essa ilha buscando o deus dragão Se então por favor Virem as costas Devido ao clima É Anormal A fonte foi completamente seca Caralho Essa ilha uma vez chamada de ilha das nascentes Está desolada como você pode ver Caramba Tadinho mano Secou tudo aqui Não tem nada Não tem vida A névoa do mar É um convite para o abraço das trevas abissais Caralho Você ouviu Você ouviu Você ouviu Uma estrela caiu no mar Mas foi há muito tempo atrás Ok Hum Será que essa estrela é Referência a Chrono Trigger Pode ser um pedaço do Lavos Achei mais ferro Porra Estou achando ferro para caralho aqui Baú Mais ferro Caralho Vai dar para equipar todo mundo E ai fadinha E ai E ai E ai Nós fadas nascemos Da Das gotas de orvalho De uma árvore antiga A última árvore Que fica no centro É a nossa Fairy Godmother Beleza Então as fadas são filhas das árvores É sempre assim né Na fantasia As fadas nascem da natureza Os humanos destroem a natureza Os elfos matam os humanos Os humanos matam os elfos É guerra total É não vai abrir essa parede aqui né Hum Tadinho mano Beleza o dragão Não vai poder dar benção para a gente Como é que a gente faz agora? Vamos ter que ir embora Talvez no nosso mundo a gente consiga Ou a gente vai para Mount Pyre Agora direto E conseguir a benção do dragão da água A gente não vai conseguir Não dá para usar o amuleto astral aqui Tá Water Dragon Shore Gaia Naval Não vou vir aqui em Gaia Naval né Sky Dragon Deixa eu vir aqui em Guldover Não dá para entrar? Ai dá Na vila dos pescadores Que eu acho que a gente consegue recrutar a Mel Como companion E falar com ela lá na casa Pera aí Esse moleque aqui Hum Imagino você Ele tem inveja do Corcha Que o Corcha viaja para lá e para cá Beleza Vamos embora Tem lugares que dá uma queda de FPS bizarra Mas tem outros que é tranquilo Vamos embora Nossa Tá dando uma chuva Chuvarada Fudida aqui onde eu moro Galera Hum Essa é a tua residencial Tá Deixa eu entrar Nossa Sai da frente Porra Ai caralho A garota na frente E aí tia Ela não vira companion Só um instante Tá chovendo pra porra Aê Aê Voltei Tava chovendo pra caramba Tive que fechar a janela Porque porra Olha o Corcha aqui Yo Sérgio Ninguém me chamou Então eu tenho sido relaxante E pega leve com aquele barco Não se esqueça de que é meu barco favorito Ok Você precisa de alguma coisa hoje? Hum Eu posso chamar ele pra se juntar Mano Ah vai Se junta aí Corcha Beleza Agora a gente tem o Corcha no grupo É A party tá ficando grande Ah porra Deixei ele pra Pera aí Vamos lá de novo Vamos chamar ele pro Pro grupo Eu acho que eu consigo convencer a Mel A se juntar no grupo né Com o Corcha no grupo Acho que é isso A Mel vai tá aqui embaixo Eu acho Ela é usuária do elemento amarelo Eu acho Vambora Mel Ei Lourinha Eu tenho algo Eu tenho algo a discutir com você Olha só Hum Precisa conversar comigo? Vai em frente Abre o bico Hum Mel gostaria de falar com você Em privado se possível Ou louco Claro Claro que seja Tudo bem pra mim Por mim tudo bem Vambora Hum Então o que você queria falar? Hum Na verdade eu Ih mano Segredinho Cara as duas Hum Tá bom Esse problema Ok Elas não tão falando Tá eu entendo Seus sentimentos Muito bem Não se preocupe Eu não vou Ficar no caminho Ah ela deve gostar do Corcha Aí ela tá falando Pra Kid não namorar Beleza Obrigado Kid Então por favor Me leve com você Caramba Oi Kid Pegue isso como Um token Da nossa amizade Hum É um frame especial Chamado Goldovian Stitch Ah O chat Olha que legal mano Eu vou usar Ei O que vocês estão falando? Fala pra gente Gente nenhum É um assunto De meninas Beleza O que você quer dizer De jeito nenhum Vai ficar barulhento Com a Mel Se juntando a nós Caralho A Mel tá com a gente agora Legal Olha só Ah A Mel é amarela Ó A Mel dá dano mágico Hum A Mel é mais forte Que o Pochu A Mel é mais forte Que o Pochu Mano Vamos equipar ela O que que ela usa? Ah Ela usa Iron Merangue Ela usa os itens Que eu tava lá fazendo Vamos lá Pochu Vou ter que equipar a Mel Ae Conseguimos dois Companions Já mano Três na verdade né O Corcha E a Mel Tão no grupo Agora E a Mel Dá mais dano mágico Que o Pochu Vamos lá Elemento Vou ter que tirar tudo Do Pochu né Desculpa Cachorrinho Magnify é ruim Deixa eu ver se tem outra aqui Ahn Poxa Não tem outra mano Vou ter que usar o Magnify mesmo Ou o Turn Yellow Vamos usar o Turn Yellow Beleza Conseguimos a Mel no grupo Pegamos três Companions Nesse vídeo Porcha Mel E a Lucia Simbora mano Testar a menininha Ahn Será que o Doutor Se junta a gente Acho que o Doutor Não se junta a gente Não Não tem nada pra comprar aqui Vambora Se ir embora mano Vamos ver se o Doutor Vamos ver se o Doutor se junta Acho que não E aí Doutor Eu causei muito problema Pra vocês Como Doutor Eu me sinto Envergonhado Eu Acho que vocês vão continuar Sua jornada Não tente se arriscar muito Precisa viver Ah tá Beleza Não O Doutor Tá falando pra gente Tomar cuidado Que a gente é Precisa viver E ter Nossa Essas porra aí Gambater O famoso Gambater Peraí Deixa eu mudar aqui Deixa eu customizar aqui Cadê Window Frame Cadê o que a gente ganhou Vou usar esse Goldovian Stitch Achei bonitinho Vambora Bom é o seguinte A gente vai ter que ir pra Pyre Mas é o seguinte Aqui vai ter monstro de fogo Não vai? Então tira você Kid E vai ter que colocar o Nick Vamos ver como é que estão Os elementos do Nick Ih não dá pra Não dá pra mexer aqui Ah vamos lá Se o jogo disser pra gente Que a gente não pode Entrar no lugar Porque é muito quente Essas coisas Deixa eu ver como é que tá aqui Mano Turn blue Ah Up Revol Vou tirar Up Revol Não é possível que esse negócio Tá aqui Mais Lens Up Revol Não tem que tá aqui Mano Isso é magia de Vou colocar a cura aqui Beleza Up Revol é magia amarela Ela não tem que tá aqui É magia de nível 3 Essa magia aqui Ela não devia estar ali Vambora Será que vai dar merda Vim aqui? É me parece que o fogo Dá Eita porra Olha esses bichos Magma Burst Nossa Que bicho é esse mano? Caralho Caralho Tá todo mundo com um de vida Velho Beleza Não tem como Eu vou ter que pegar A benção do dragão de água Não vai rolar essa luta Não tem como fazer isso aqui Caralho Tá todo mundo com um de vida Cara Como que eu vou fazer isso aqui? Beleza Eu preciso da benção do dragão de água Então Errou mano Acho que eu vou ter que voltar Pro meu mundo Mas no meu mundo Não tem barco Nossa Aí é foda mano Aí é foda cara Porra No meu mundo Não tem barco Cara Como é que fica Essa merda Isso aqui é Não vou vir pra cá Agora não Vamos fazer o seguinte Então É no nosso mundo Se o dragão Tá morto aqui E não tem como Pedir ajuda pra ele Esse aqui é o nosso mundo Eu sempre me confundo Tem um botão que a gente aperta Que aparece Olha lá World names Another world Ali em cima Beleza Vamos pro nosso mundo Então Vamos lá Vamos lá A gente vai ter que pegar um barco Que leve a gente pro santuário do dragão Da água No nosso mundo Provavelmente Let's go man Nossa eu fui todo feliz pra lá galera Todo feliz Falei Vou dar hit kill nos bichos de fogo Porra Não tinha nem como fazer Ah lá Não tem nem como passar Em fossil valley No nosso mundo O exército de porra Tá investigando essa área Tá fora do limite Ué Não dá pra passar Olha essa merda Sai criança Não tem Caralho Que filho da puta Não tem como passar O que que eu vou fazer aqui então mano Vamos ver a Divine Dragon Falls Desse mundo aqui Opa Aqui tá aberto No outro mundo Tá fechado Nossa Olha essa caverna mano Tem nada aqui Pensei que fosse ter algo aqui dentro Não tem nada aqui Que merda Vambora There's nothing here Vambora É mano É isso Como que a gente vai fazer Pra ir pro Pedir a benção Da porra do dragão lá Se não tem Se não tem lugar nenhum Pra gente visitar Aí é foda mano Deixa eu pensar aqui Vai ter que ser No outro mundo então Vambora Eu não consigo pensar Em outra Outra coisa Simbora Vamos lá Deixa eu matutar aqui Na cabeça aqui Deixa eu dar uma pensada Que maneira aqui Dragão da terra Não é Se eu viesse aqui Onde o velho mora Aquele velho Que ajudou a gente O eremita Vamos dar uma olhada Se eu não me engano Se eu estiver com a Pochu No grupo Ela sente o cheiro De alguma coisa Enterrada no chão Então vamos vir aqui Vai Pochu Cheira o chão Filha da puta Uai Não cheiro não Cara Ela não cheira Filha da puta Vamos voltar E falar com o velho Caralho O velho não vem O velho não fala nada Beleza Eu estou oficialmente Perdido aqui Nesse jogo Eu estou oficialmente Perdido aqui Mano É isso Eu estou oficialmente Lost Tá Seguinte Vamos voltar Então no dragão É a única opção Que sobrou Explorar melhor Esse lugar aqui Esse tem outro caminho Né Droga Vamos testar aqui O combate Aqui Eu estou literalmente Perdido nesse vídeo Aqui Eu achei que a gente Fosse pegar os companions E ia tudo se resolver Né Encaixar A história Nossa Aí Pronto Toma Guitarra Na cara Nossa Olha a arma da Mel Um bumeranguezinho Olha que legal Vai tomar Um eletrobolt Mano Zum Nossa Nossa É muito dano Nossa Essa menina É muito forte Ela é muito forte Cara O dano mágico Dela é roubado Eu não sei o que fazer Vamos voltar aqui E aí E aí Fadinha Amuleto astral Será que algum item aqui faz ela Tá tudo fechado Tá tudo desolado Aí é foda Aí é foda mano Tem nenhum baú Tem nenhum baú pra cá Escondido Ah Nenhum Tá Não tem muitas alternativas Aqui mano Vamos lá O que que sobra Pra gente Explorar Esse lugar aqui Tá aberto Não parece que tá aberto Aqui Essa merda aqui Não tá aberta O cara tá olhando Pra parede Igual um idiota Tá Deixa eu pensar aqui Gaia Naval Vamos vir aqui Não tem como Ah Não tem como Não tem como entrar nesse lugar aqui Tá Deixa eu ver o dragão do céu Sky Dragon Vamos olhar as ilhas Nossa Essa ilha é considerada sagrada Pelos residentes É considerado um tabu Chegar aqui perto Mas não tem coisa Como tabu Para um espírito aventureiro Ok Essa ilha Diz que o dragão Do céu reside aqui Mas ele foi embora Nossa Todos os dragões foram embora Nesse mundo aqui Parece que no meu mundo Eles não foram embora Aparentemente Mas eu não tenho barco Num outro mundo Ahn 100 anos atrás Antes os humanos Vierem Pirem pra esse continente Os dragões E os semi-humanos Ainda Viviam Em grande número Tô louco Alguma merda aconteceu Que os humanos destruíram tudo E o dragão não tá aqui não Não tem nenhum dragão aqui Mano Aparentemente Apparently Nenhum dragão Está aqui Vamos ter que ir embora E explorar mais um lado Não vão sobrar muitos lugares Pra gente explorar depois Com o barquinho Hum Vamos vir na terra Aqui agora É possível A gente vai checar Todos os lugares Dos dragões E não vai dar em nada 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 pra cá Nada Pra cá Ahn Os moradores locais Chamam de ilha Dragão da terra Mas também é conhecida Como terra Onde o dragão dorme Nossas investigações Revelaram nada Sobre esse tal dragão Nossa Não tem dragão Em lugar nenhum Cara Os dragões Estão todos dormindo Vamos pular no buraco Caralho Ah beleza Não tem como descer não Ele empurra a gente Esse buraco Dá em cavernas subterrâneas Alguns dos nossos homens Estão lá embaixo Tem como pular Ô louco Olha só Caralho A areia está me empurrando Não a areia está me empurrando Eu quero ir pro outro lado Ah Eu queria ir pro outro lado A areia me empurrou Ei maluco Fala comigo Ahn Não tem ponto em explorar mais Vai achar uma grande abertura Mas tem monstros em todo lugar Beleza Vambora Que monstro é esse? Será que ele é forte? Pós-se Nossa Que que é isso Mano Vou tacar um meteorito Na cabeça dele Mano Não sei se ele é forte Caralho Ele é forte Não adiantou nada Vai jogar bomba no grupo Mano O que que isso faz Cara? Ele vai me atacar Se eu A bomba vai explodir E que porra é essa Mano Não dá pra saber O que acontece Vamos a um aeroblaster Ele parece ser fraco Contra a energia verde Ele é amarelo É Ele é fraco Contra a verde mesmo Pum Vai matar o Nick Uai Não explodiu Caralho Não explodiu não Pensei que fosse explodir Mano Toma Puxa Ele é fraco Fraco contra a energia amarela É verde no caso Tadinha Bateu na criança Toma Meu Deus Ice lance Grã-final Não Acho que eu vou dar Bush basher nele Até ficar tudo verde Ae Tá morrendo Ele tá envenenado Pô Bateu no Serge Nossa senhora Cara Eu preciso de alguém Do elemento verde Pra dar uma surra Nesse inimigo aqui Ah Dá pra roubar A Mel também tem Habilidade de roubar Olha só Mitril Caralho Ela é igual a Kid Só que amarela Não Vai explodir Eu não tô entendendo Essa bomba Mano Ela vai e volta Não tem como saber O que ela vai fazer Eu vou explodir ele Atacar um laser Nesse nojento Morreu Desgraçado Pera A bomba Tá viva ainda Ela deve ser fraca Contra Ela é fraca Contra a luz Mas eu vou Congelar ela Porra não funcionou não Eita porra Vai explodir Nossa O pavio dela Tá O pavio dela Fez Vamos tacar magia Forte nela Pra finalizar Ela Mano Não vou ficar Inventando Explodir Eeeh Mano Vai explodir Ela tem que morrer Antes Pum Ah não Vai explodir Desgraçada Ah não Matou Ninguém Caralho Ainda bem Que ela se Se Explodiu Ainda bem Que ela se Explodiu Do lado Do bicho Se ela tivesse Se explodido Do meu lado Ela ia me matar Acho que era pra Ainda bem Que a gente focou O inimigo Antes ali Eu quero Eu quero subir Ali Não Jogo Não 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 Cronocross Não E se eu Se eu quiser Descer de novo Ah vamos ter que descer Pelo outro lado De novo Vamos lá Vamos Sem problema Vamos dar a volta Pula O bicho vai voltar Tem quase certeza Ae Dá pra ir Dá pra ir pra cá Dá pra ir pra cá Conseguimos Ahn Não 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 Preciso Acreditar Que Pessoas Viam Aqui Embaixo Blá 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 Não Sei se Eles Eram Curiosos Ou Estúpidos Ok É Eu acho Que eu sou Curioso Né Afinal Não Não Sei se Você é Estúpido Meu amigo NPC Aventureiro Pra cá não tem nada, vambora Será que a gente vai encontrar o dragão da terra? Nada de dragão Nossa, tá cheio de inimigo aqui, cara Uma cápsula Cara, eu não quero ficar lutando com esses dragões não, galera Com esses dragões, com esses inimigos, não Eles parecem perigosos Deixa eu passar, maluco Aí, passei Dá pra pular lá embaixo? Acho que não Droga Isso é areia ou é água? É uma consistência de areia, mas sei lá Uai, como é que eu subo aqui? Uai, caralho Como é que eu subo aqui, caralho Ei, porra, vô Não tem como subir aqui Acho que eu vou ter que só ir embora daqui, né? Não tem o que fazer nesse lugar aqui Bom, nossa busca pelos dragões flopou Mais ou menos Vamos subir Pula, caralho Sobe aqui Pula Mano, como que eu subo aqui, jo? Uai Uai Não tá indo Tipo, não quer O jogo não quer me deixar subir Ah Vambora dessa ilha aqui, mano Não tem ninguém nessa porra, não Como que a gente vai pegar a bênção do maldito dragão, cara? Não tem nenhum outro lugar pra gente voltar no tempo, não Pra gente ter o barquinho, pô Não tem como usar o amuleto astral Shit, man Opa Opa Uma ilhazinha Secreto Ih, caralho, que bichinho é esse? O que te traz esse lugar desolado? É mais ou menos Sua culpa que os demi-humanos estão condenados Caramba, não é não, mano É minha culpa não, bichinho Ah Ah Ah, as cachoeiras ainda estão lá, ô Tinha muitos de nós quando eu era criança Costumávamos viver no sul de Arne Village Costumávamos brincar nas cachoeiras A cachoeira tá lá, mano A cachoeira dos dragões tá lá A cachoeira do dragão tá lá, mano Deixa eu ver se o OBS não tá trolando nós Aí OBS tá normal, vambora Vambora Só sobrou uma alternativa Voltar pro nosso mundo E ver se alguém Alguém de barco Leva a gente pra ilha do dragão Eu tenho quase certeza do lugar pra onde a gente tem que ir Acho que eu tenho uma ideia Nossa Acho que eu tenho uma ideia Vamos voltar Simbora, mano Eu acho que a gente tem que pedir pra alguém A única pessoa de barco que faz sentido Que faz sentido que vai levar a gente É um É o velho que tem em Arne Village O velho que fica pescando É o único que falta Pior que eu demorei pra me ligar nisso, cara Fiquei pensando nisso Mas eu não achei que fosse Obviamente ser isso Vamos tirar o Nick Ele não vai dar dano lá no lugar da água Coitado Eu acho que a gente tem que levar um boneco Que dá dano físico, pô Deixa a menininha maga E leva um boneco que dá, tipo, muito dano físico O greco é de fogo Não, tem que ser o boneco O boneco é o que mais vai dar dano Vamos tirar as magias dela Gravit blow Um dos elementos que ficou Ah, Hell Soul Gravitone Approval Não, Magnify é ruim, mano Não quero isso não Colocar outro gravity flow nele Pronto, vambora Como que ele tá de item? Nossa Ele tá fraco de item, mano Porra, Pochu, mano Nossa, mano Vou ter que desequipar uns itens nele Na real, não A gente vai ter que ir lá na cidade e fazer mais itens Vamos lá, rapidão Agora que eu me toquei, mano Eu acho que eu vou ter que ter no mínimo uns dois itens de cada Pra cada personagem Eu não tenho como deixar o personagem desequipado Pensei que eu pudesse deixar o personagem desequipado Sem item Mas não dá Vamos lá Vamos lá na cidade Vamos lá, rapidão Ativar o modo velocidade Zoom Zoom, 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 zoom Iron Glove Pronto Agora forja mais uma armadura de Nossa, Iron Mail Pronto, foi Tá bom, mulher Tá bom, mulher Tá bom, cala a boca Aí, pronto Fala pra caramba Agora tem que desequipar Pauzinha da mulher Hum, não Era Kid Tchau Agora a gente vai lá Agora sim, mano Agora não vai lá GG Tem essa não, mano Eita, porra Este lugar aqui é o único que faltou Então com certeza é aqui Tem um pescador ali Que com certeza vai levar a gente Vamos conversar com ele Vamos conversar com a Lina Lina não vai falar nada Ah tá, essa é a Lina do nosso mundo Beleza Oh Oh, é você, Sérgio Belo dia, né? Como o seu dia está indo? Ou o quê? Quer que eu te leve pra ilha do dragão da água? Não é muito longe Vambora GG, mano Simbora Ih Aê, vamos lá There we go Vambora Nossa, a ilha está Olha a diferença, cara Caralho, mano Faz um tempo desde que eu visitei essa ilha Mas é A beleza dela nunca vai embora Ah, mas tem algo estranho que eu não vi Eu não vejo nenhuma das fadas que usualmente dançam na piscina Ih, mano Oh, me perdoe Tem um vilarejo pequeno de fadas nessa ilha Ahn, deve ser para além dessa piscina Eu não sei como Eu não sei como, mas trazer você aqui Eu não sei o que te traz aqui Mas é melhor perguntar para as fadas Que você vai aprender sobre o lugar Ok Hum Enquanto isso eu vou ficar por aqui pescando Esse lugar é ótimo Caralho, velho Beleza, velho Deixa eu falar com o velho de novo Hum Não Not yet Vamos voltar não Ok Eu pulo aqui Olha só O método de transporte Dos fichinhos Pula aqui, caralho Aí Tá louco Muito foda Não, mas aqui não tem nada Eu pulei Eu vim para um lugar que não tem saída, porra Vamos para lá Caralho Caralho Para onde eu vou agora? Hum É, mas aqui não tem nada É só para vir para cá Só Olha, cara Esse lugar é muito bonito, cara Aquaball É, aquaball era o que a gente já tinha, pô Com o nosso Nossos personagens que usam água Vamos vir para cá Eu quero pegar coisas do outro lado Ah Olha só Vamos para cá Nas Vitória Regina Ice Blast Tô louco, cara Caralho Ice Blast É o de gelo lá Que congela? Acho que é, não é? Esse a gente já tinha também Aquaball E Ice Blast A gente já tem Aê Vambora, mano EG Vamos dar um autosave Pronto Só passa aqui Nem salva Ou tem água atrás da cachoeira? Será? Olha, tem água atrás da cachoeira Ferro Caralho, que foda, mano Vambora Caralho, os anões Chefe dos anões Hum Justamente quando eu pensava que Era uma raridade ver humanos nessa ilha remota Você apareceu Olhe para essa ilha É bonita e perfeita É Feita para Ser a nossa casa Caralho, mano Muito boa Para essas malditas fadas Vocês humanos Nos ensinaram que o mundo É feito de cadáveres De outras espécies Agora Agora eu vou destruir você Junto com as fadas Para o fundo do mar Caralho Caralho Os anões, cara Os anões Viraram psicopatas Eles mataram todo mundo Caralho Os anões mataram as fadinhas, cara Eu vou destruir você Você morrerá no fundo do oceano Junto com as fadas Humano sujo Caralho Será que se eu tivesse Não Será que se eu não tivesse salvo aqui Os anões estariam Do mal também, mano Aí é foda, mano Cadê Gravitone? O boneco rebolando É muito engraçado, mano Ela nem vai dar dano A mel, tadinha Quer dizer Ela dá dano Na porrada, né Vou só bater É muito engraçado, mano Ahn, vamos dar um Bush pressure nele Nossa, foi muito bom Ter trazido a mel, hein O boneco e a mel Eles dão muito dano Eles dão muito dano, cara Você nunca vai entender Caralho, mano Os anões estão puto da vida E aí E aí Toma O O radar Ahn, gravity blow o prêmio voodoo dance vai é só isso a beleza o cara desviou de todos é um nojento velho e aí o o o o o o o Gravit Blow Será que dá mais dano do que a Voodoo Dance? Com certeza vai dar, porque é mais 4 Nossa Matou É muito forte, cara Eu tenho que derrotar todos eles? Cadê? Um veio pra cá Vamos derrotar esse aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. é bom. Meu Deus, errei. Boa, acertei. Caralho! Deu crítico. Ahn... Eu vou roubar. Porque talvez não tenha outra chance. Porra, tablet. Caralho, eu queria... Qualquer coisa, menos isso. Porra. Gra... Gravitone tá em cooldown. Droga. Voodoo Dance finaliza ele, creio eu. Morreu. Boa. Se a gente deixasse eles deixarem o campo de batalha amarelo, a gente ia perder. Hum... Vou finalizar ele. Ah lá, sozinho. Não vai dar dano. Otário. Não vai dar dano. Aê, o palmo de nível Caralho Essa força Eu não posso permitir que o nosso plano seja derrotado aqui A próxima vez, próxima vez Você será a última Bem atrás de nós humanos Se quiser salvar sua fada Recuar Tauruf e Berduf Beleza Os anões fugiram Bando de anão, filho da puta Eu não preciso lutar, né Vamos vir aqui desse lado aqui Eu não quero ter que ficar lutando, cara Uai Ah, esse aqui é só pra trollar a gente, né Aquela saída ali Essa daqui é a saída correta Nossa, o que que isso faz? Eu acho que ele aumenta o dano mágico, né Vou colocar na menina Aumenta Nossa, aumenta o dano mágico GG Vambora Esse OBS não tá trolando Tá normal OBS tá normal Sai da frente Vambora Não deixa a gente salvar, filha da puta Ficou na frente do save point ali Vambora Mas só tem um Eu pensei que fossem dois Beleza Meteoro na cabeça Morreu Bum Beleza Sumiu Vamos salvar Dá aquele save Maroto Vamos salvar aqui Porque o outro é antes de eu fazer a gravação Caso falte luz Eu tenho o save da Antes da gravação Ah, droga Vamos ter que lutar Que ele queira Vambora Conflá L Sek تو Se não Salve Se não E Da Se não Se não Se não Se não Se não Opa, nossa Safado Esse tesouro é meu, eu não vou entregar Vai entregar sim, maluco Não vai morrer Não morreu, droga Mas ficou com a vida bem baixinha Agora ele caiu Toma Toma Ah, droga Errei os três Aí não Errei os dois, o terceiro ataque Errei os dois Beleza Vamos pegar o baú Nossa, o que é isso, mano? O que é isso? Scaly dress Só personagem feminino usa isso Defesa diminui Mas a defesa mágica aumenta Não vou usar isso não É um vestido É um vestido Mas o meu item de ferro é mais forte que esse vestido aí Olha eles aqui Então você conseguiu chegar tão longe Mas você não vai nos encontrar tão... Não vai achar que somos fáceis de derrotar Nós vamos quitar nossa... Nós vamos quitar nossa... Nossa dívida Aqui nos vingando da idra extinta Da nossa terra natal que morreu Com a sua morte Eita porra Eles vão acertar as contas com a gente Vambora Vambora Que isso, mano? Caralho Começar matando os pequenos Não sei o que o grande faz Errou, otário Não, ele tá fraco Não preciso dar um ataque tão forte nele Ah... Ah, vou dar um Photon Ray mais um, vai Morreu Vou bater no tanque Nossa, ele até que apanha... Element Shot What the fuck? Caralho, Sergi Tá a porra O dano que o Sergi levou Ah... Não, esse é o elemento dele, mano Não vai rolar Dar dano Vou dar voodoo dance nele Caralho, 55 Caralho, 55 Vai usando magia E se eu usar snatch no chefão? O que ele me dá de bom? Funcionou Screw... Ah, parafuso Droga Nossa, atropelou a menininha Deu pouco dano Pensei que ele fosse dar mais dano Eu poderia curar mel, mas eu não vou curar não Vou bater Boa, morreu Agora foco chefão Gravity Blow Nossa Só 39 Shit, man Higher Ass O que é isso? Ah, defesa física aumentou Beleza Vai tomar um Bush Basher Vai apanhar de qualquer jeito Ah lá, 87 Se fudeu Agora eu vou usar um Photon Beam nele Nossa, ele tem bastante vida, cara Nossa Vai matar a Mel Tadinha Se no Sérgio deu 90 e pouco Matou ela Nossa, não matou não Pensei que fosse matar ela, cara E se eu der um Hell Soul nele Não vai funcionar Errou Droga Por um segundo Achei que tivesse acertado Vou usar cápsula em mim Não Foi no Sérgio Velho Ah, droga Eu vou dar Recoverall Vai Pra poder topar A menininha Por mais que eu não precise Dar Recoverall Eu vou dar Recoverall Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, não é tanto dano assim não, quanto eu pensei que você dá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu medo era de não dar dano porque esse era o elemento dele, cara. Ele vai matar o Mojo. Matou o Mojo, droga. Beleza, eu vou reviver o Mojo. Revive o Mojo. Puta que pariu. Puta que pariu. Eita porra. Explodiu. Explodiu. Caralho. Caralho. Acabou, cuzão. Tá pensando o quê, porra? O palmo de nível de novo, ó Ah, tanta força Nós estamos sendo expulsos da nossa terra de novo Se não há terra nesse planeta com qual possamos viver em paz Oh, deusa do destino Por que estamos assim? Os humanos são realmente a maior espécie do planeta Esses heredes da evolução, esses destruidores do planeta Caralho, mano Nós exterminamos os anões Sérgio, tem uma fada ali Sérgio, tá tudo bem com ela? Ah, quem é você? Eu vou ficar bem As outras fadas estão bem Hum, mano Eu não sinto a presença delas na caverna Ih, morreu todo mundo, mano Quer dizer Os anões morreram Hum, espera aqui no chão por um minutinho, fada Precisamos ir investigar mais a caverna Pra ver se tá tudo bem Ok Caralho, mano Que triste A gente exterminou os anões, cara A gente literalmente exterminou Os anões Eles não tinham lugar pra ficar Beleza É 3x, mano A gente invade a terra dos caras E... Humilha eles em todos os lugares que eles aparecem O que que entrou no lugar aqui? Electrobolt Vambora Esse knee pad aumenta a defesa Se eu não me engano Vamos colocar no mojo Não, isso aqui é melhor Vambora Vamos investigar a caverna Hum Bem-vindo, filho do homem Agora Vem até mim Filhote de homem Filho de homem O dragão da água, mano O dragão da água parece um sapo Hum Ti precisa Ti não precisa se explicar Eu já sei porque tu buscas-me Nossa, olha eu lendo Não há nada Para ficar surpreso Hum É apenas uma Um Entre... Nossa, eu não sei o que que é trifle É apenas um intermédio Para nós É... Dragões Dormentes Que vivemos nessa terra Por eras Mount Pyre A terra que tu buscas É a terra do dragão do fogo A não ser que você Hum... A não ser que você Resista às chamas vermelhas Vai provar Ser uma jornada difícil Pegue isso, filho do homem Meu bafo pode congelar Até mesmo a lava Eita porra Sergi foi abençoado com Bafo de gelo Caralho Pegue meu subordinado também Será útil em... Em segurar a montanha do dragão de fogo Sergi conseguiu o príncipe sapo Caralho É um sumon É uma... Você mudará o mundo Ou você mudará a ti mesmo Eita porra Você viverá com a mãe Planeta Ou você se tornar... Vira... É... Tornará suas costas O planeta E trilhará outro caminho Ah, os dragões Os dragões são ambientalistas Todos eles Hum... Eles dizem que... Foram... Expulsos da floresta Pelos humanos E vieram pra nossa terra E culpam os humanos É, mano Os anões culpam a gente Ih, mano A fada tá puta com a gente Por causa de vocês humanos Nosso vilarejo Nossos amigos Foram... Feitos vítimas Por que vocês humanos Não conseguem viver Em harmonia com a natureza Por que vocês continuam Agir do jeito que agem Puta merda Você não vê que... Você não vê que o que vem Das suas escolhas Estão afetando o futuro A gente tá recebendo O sermão das fadas, mano Seus... 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 Ele tá xingando a gente Eu odeio todos vocês Humanos perversos Rápido Vão embora da nossa ilha Caralho As fadas odeiam a gente Uma tragédia muito triste Nossa Engatilhada por atos de humanos Nós perdemos tanto do nosso povo Dos nossos amados No entanto Nosso vilarejo foi salvo E ninguém aqui Tem a gentileza Dos homens Caralho, mano Ela tá agradecendo a gente Mas ela quer que a gente vá O mais rápido possível Aqui a gente desmaiou Caralho Nunca Caralho O Lynx Tacou fogo Num orfanato Que porra é essa? Na casa Da Kid Aonde é que eu tô? Eu desmaiei Por que que a Kid Desmaiou, mano? Tadinha Porque ela viu a casa De alguém sendo destruída Igual a dela Desculpa Eu te acordei Eu tive um pesadelo Vendo nos olhos Daquelas fadas Cheio de lágrimas Por perder seus amigos Isso deve ter trigado Alguma memória Do meu passado Ela era órfã Foi abandonada Quando era um bebê Alguém cuidou dela E criou Como se fosse Sua irmã Eu tô vivo Graças a ela Viva graças a ela Tinha vários Como Essa minha irmã Nesse lugar Ela Sempre fazia coisas estranhas Nós não tínhamos dinheiro Mas éramos todos felizes Até aquele bastardo Lynx Chegar E destruir Nossa felicidade Lynx Saqueou Nossa casa E queimou tudo E sequestrou A nossa irmã A irmã Nunca voltou Desde então Eu vaguei pelo mundo Experienciando Muita dor Até que Ninguém tava lá Pra me ajudar Eu tava sempre sozinha Se você me perguntar Se eu acredito Em anjo Em anjo Da guarda Eu acho Que é tudo Besteira Nesse mundo Nesse mundo Aqueles que matam Aqueles que devoram Eles são os que sobrevivem É a única regra Nesse mundo Eu traduzi tudo errado A grande espécie da humanidade Nosso maravilhoso mundo Cheio de amor E felicidade Não me faça rir Mas se é assim que é Tudo bem pra mim Contanto que eu esteja viva Eu não vou recuar Eu abdicarei as regras desse mundo E farei o que eu preciso Mesmo tendo as piores cartas na mão Eu terei certeza De que O bastardo Pague pelo que ele fez Nós vamos ficar kits Não importa o que aconteça Caralho A kid quer se vingar Beleza Tamo aqui Caralho Que triste A gente salvou as fadas Mas a gente destruiu A casa dos anões No processo Não mudou nada A gente só destruiu Cara A gente só fez maldade Caralho O humano só faz maldade Como é que pode Vamos pegar as vitórias Regina E vamos embora daqui Cadê o velho? O velho não era pra levar a gente embora? Hum O que que tá acontecendo? O barco do velho sumiu Hum Ele voltou pro vilarejo Porque nos atrasamos Ah O velho tá aqui Eu descobri que vocês voltariam logo Então eu fui pro barco E tá todo mundo Seguro? Oh Meus perdões Eu não sabia que você Voltaria antes do pôr do sol Ok Ele teve que retornar antes De ficar escuro Ah beleza O velho esperou a gente Quer dizer O velho foi embora Então Hum Desde que você voltou Eu acho que você conseguiu o que queria Mas vocês parecem um pouco tristes O que aconteceu? Ah velho O que aconteceu mano? Vambora O que aconteceu? Vê que a gente matou todos os anões Caralho mano Me sinto bem não Fizemos maldade É isso Chegamos Beleza A Lina não vai entrar no grupo Foda-se Vambora Eu tô fazendo a história Que eu mais gosto Tá galera Eu não tô fazendo uma história Eu não tô Não peguei o Gleam Eu não peguei a Lina No começo Eu tô só fazendo A história Que eu quero fazer mesmo O passa Bitch Vamos voltar Astral Amulet Simbora Agora a gente tem a benção do 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 Sapo Dragão da água Então a gente pode ir lá em Montepire Seguinte Acho que a gente pode trocar a pare Não pode? Quem tem elemento de água O Mickey tem água, né? Acho que eu vou botar o Mickey E vou tirar Eu poderia tirar o coxa, né? Quer dizer Tirar o boneco e colocar o coxa Não Deixa o jeito que tá Tira isso aqui Cadê a magia de água forte Que a gente ganhou Cara, cadê o Ice Blast Que a gente ganhou Turn blue Hum Era pra gente tá com o Ice Blast Aqui, mas deixa pra lá Beleza A gente colocou o Summon nele Vamos testar esse sapo Deixa eu só ver uma coisa Vamos direto lá em Montepire Não, vamos fazer o seguinte Vamos testar esse Summon aqui Em Lizard Rock Será que eu consigo usar? Não Vamos na hora Vamos lá, Nicky Boa Elemento Espera aí Não Precisa acertar mais skill pra usar Boa, matou um Vamos usar Ah, não tem como usar não? Ok, não tem como usar Beleza Toma um gran finale então Que estranho, não deu pra usar? Eu vi aqui uma coisa Os elementos, não é possível Deixa eu ver onde é que eu posso equipar esse frog prince Ué, só pode equipar no final E não tem nem como usar, mano Ah Será que é só se o campo de batalha tiver azul? Se tiver tudo azul Não faz sentido Se tiver tudo azul dá pra usar Senão não dá Não vai dar pra testar aqui Que os inimigos são fracos Se eles fossem fortes Dá pra testar Beleza Agora é só a gente vir pra Pyre Pyre Shore Bom, é o seguinte, galera Vamos vir pra cá E Vamos salvar nosso jogo, mano Deu tudo certo até aqui A gente comeu perdido no começo Mas Deu tudo certo no final Eu vou estar encerrando por aqui Amanhã a gente volta na mesma hora, hein? Oito da noite com mais Chrono Cross Remaster Beleza? Então, galera Falou!